Oi gente, muitas coisas raras e lendas acabaram ficando para trás no último vídeo, eu estou deixando várias coisas para trás, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Mas então, eu estou aqui para falar mais de outras coisas raras e coisas disso que provavelmente teria uma parte 2 e essa é a parte 2, então eu já separei aqui as imagens e coisa, e a primeira é quando um zumbi, sabe o baby zombie, aquele bebê zumbi, aquele que é pequeno e corre, imagina ele, não é no colo, é na garupa de um zumbi normal, você já viu isso? Se não viu, está aí aparecendo agora na tela e é muito estranho, cara, porque olha, uma família de zumbis, que bizarro, mas ao mesmo tempo, que engraçado e legal, sabe? também tem uma outra coisa que não é rara na verdade, é só um easter egg mesmo, que no Natal, eu não sei se eu não, sinceramente gente, desculpe, me desculpe, mas eu não sei se você tem que fazer algo para conseguir isso ou simplesmente isso acontece atualizado, mas no Minecraft, quando é tempo de Natal, o baú ele muda para um baú de presente, está aí aparecendo uma imagem na tela. tem também uma lenda em que eu não falei, que é a entidade 303, quando isso acontece, quando a entidade 303 aparece, na verdade não é dela bem aparecia, sabe? é que quando você encontra alguma estrutura de madeira, ou árvores pegando fogo sem nenhuma lava ter passado por ali, ou estar ali, ou alguma tempestade, sabe, sem nenhum motivo, daí significa que ele está ali, mas isso é só uma lenda. A lenda diz que ele surgiu porque ele era um funcionário da Mojang, que acabou sendo demitido, e por causa disso, para se vingar, ele virou um hack. Agora tem um negócio que é muito, muito, mas muito, muito raro mesmo, olha aí na tela, tá escrito Minecraft, se você prestar atenção, não tá escrito Minecraft, tá escrito MindCraft, tá escrito MindCraft, não é bug, gente, é um negócio, uma brincadeirinha aí da Mojang, mas é um easter egg muito raro, se você, se já aconteceu com você, cara, e se acontecer, tira a print disso, velho, pelo amor de Deus, é muito raro mesmo. Também tem a ovelha rosa, a ovelha rosa, ela pode ser spawnada naturalmente, as ovelhas coloridas que podem spawnar naturalmente, a branca, a branca, a branca, na verdade, nem dá pra dizer que é colorida, porque ela, é porque ela, ela, é a originalzona. Tem a preta, tem a marrom, tem a cinza, e também tem como a ovelha rosa spawnar naturalmente, eu não tô mentindo, é sério. E é muito raro mesmo, muito raro. Se você já conseguiu achar, você tem sorte, cara, tira a print disso, caso você achar. Também tem uma outra lenda, que é a do Denul, aí tá aparecendo a skin dele, daí vocês devem estar se perguntando aí, Ah, mas por que tá tudo preto? Então, o Denul, a skin dele é assim mesmo, é tudo preto, não tem nada mais, é só uma coisa preta, só uma skin preta. É estranho, mas é isso. O Nu, ele é do bem, isso vocês podem ter certeza. Porém, ele aparece em algumas ilhas e coisa, mas ele, ele é raro, ele é muito raro de acontecer, e caso você fique chegando cada vez mais perto dele, você vai encontrar placas dizendo ali alguma coisa do Denul, Denul, ele pode até falar com você pelas placas ou pelo chat. Pelo que dá pra ver na imagem, tem como ele falar aqui, mas não é bem uma conversa, sabe? Quando ele conversa mesmo, ele conversa no chat. Também tem um muito engraçado, que não é lenda, é poder coisas raras. Acho que esse é a maioria das pessoas que estão assistindo aí conhecem. Uso o Baby Zombie numa galinha. Eu sei, não faz sentido, mas é muito engraçado. Nessa imagem aí, é de um Baby Zombie Villager. Porém, nos Baby Zombies normais também dá, provavelmente com Huskies também, né? Porque, sabe, sabe um negócio ali do zumbi, do Baby Zombie na garupa do zumbi? Então, tem como isso acontecer com Huskies, eu já vi isso. Só não tirei print, eu acho. Gente, é isso. É pouco. Eu sei que é. Comentem se querem que eu fale sobre uma dessas lendas aí em um vídeo só, sabe? E é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscrevam no canal, ativem os sinos e notificações para sempre receber um vídeo novo. Mas antes de parar o vídeo, eu tenho que dar um aviso. Desculpa pela falta de vídeos, porque eu tô fazendo um vídeo um dia sim, um dia não. Eu tô postando um vídeo muito tarde. É que eu faço os vídeos meio tardezinho, sabe? Às 10 horas, por aí. Agora são 10 e 20 da noite. E daí demora muito para carregar. O que acaba fazendo é carregar lá de madrugada. Me desculpem mesmo. Mas é isso. Tchau. Tchau.